Galerinha, olha só, a página 59, exercício 16, é uma questão famosa e clássica de vestibular essa aqui, dá uma olhada Duas turmas de alunos, A e B, foram visitar um grande recinto de exportações O professor da turma A combinou com seus alunos que caso alguém se perdesse, deveria procurar o posto policial central Pois ele passaria lá de 45 em 45 minutos O professor da turma B combinou a mesma coisa com seus alunos, porém ele passaria no posto de 60 em 60 minutos O professor da turma A vai passar a cada 45 minutos O professor da turma B vai passar lá no posto para ver quem se perdeu a cada 60 minutos Sabendo que as turmas começaram a visitação no mesmo horário E que elas permaneceram no parque por 8 horas O tempo total que eles vão ficar lá vai ser 8 horas E a brincadeira começou junto Quantas vezes os professores da turma A e B estiveram juntos neste posto? Então quantas vezes, por coincidência, já que eles combinaram isso com os alunos, eles vão aparecer juntos lá? A primeira coisa que a gente tem que ver é descobrir de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar lá E já que eu tenho aqui 45 e 60 e eu preciso de um número que contenha uma parte inteira de 45 dentro dele Um número vezes inteiro de 45 dentro dele Que é a mesma coisa com 60 O nome disso é? É o menor múltiplo comum dos dois ao mesmo tempo Vamos pegar o 45 e o 60 Olha, eu te confesso que eu prefiro tirar MMC fatorando separadamente os números E pegando um de cada com o maior expoente Antes era o que estavam os dois ao mesmo tempo Com o menor expoente, MDC, né? MMC é um de cada com o maior expoente Só que essa técnica aqui é a preferida geralmente para os alunos Divide por 2 Divide por 2 de novo Aí divide por 3 Divide por 3 de novo E divide por 5 O produto desses números é o próprio MMC 3 vezes 5, 15 Vezes 3, 45 Vezes 2, 90 Vezes 2 180 minutos 180 minutos A cada 180 minutos os professores se encontram lá Concorda comigo? Agora eu só preciso ver quantos 180 minutos tem dentro dessas 8 horas Aí duas maneiras Ou tu passa isso para hora e divide hora por hora Ou tu passa esse para minutos e divide minuto por minuto Certo? Eu acho que esse aqui, ó Uma hora é 120, não é isso? E ainda sobrou mais 60, deu? 3 horas Então dentro dessas 8 horas Vamos ver quantas vezes vão se passar 3 horas Beleza? 2 vezes 3 6 Sobrou 2 horas Mas nessas 2 horas não vai ser o suficiente para eles se encontrarem de novo, né? Então eles vão se encontrar apenas 2 vezes Certo? Qual é a letrinha? A Oi? Eu não tinha que linchar na questão de quando é que é MDC e quando é MMC Isso, uma situação bem delicada Então vamos pensar o que significa lá MMC Mínimo, quer dizer que ele é o menor Múltiplo, o que é o múltiplo do número? Múltiplos de 5 0, 5, 10, 15, 20, 25 Certo? Múltiplos de 10 0, 10, 20, 30 Mínimo é o menor Múltiplo Acabamos de ver o que é comum Que é os dois ao mesmo tempo Então quando eu pego o mínimo múltiplo comum É um número que é ao mesmo tempo divisível por um e divisível pelo outro Já que ele é múltiplo dos dois, ele é divisível Então eu pego o MMC quando eu estou procurando um número maior Que é divisível por todos ao mesmo tempo E o MDC é justamente o contrário É o maior número possível Que é divisor dos números que tu quer Então o MDC está se procurando um número menor Pelo qual dê para dividir os outros Esse aqui é justamente o contrário O MMC é justamente o número que é divisível por aquele algum outro Certo? Vamos concluir o MDC só para a curiosidade 45 Divide por 3 dá 15 Divide por 3 dá 5 Divide por 5 dá 1 3 ao quadrado vezes 5 O 15 Divide por 3 dá 5 Divide por 5 dá 3 vezes 5 A gente pega o que? 1 Que está nos dois ao mesmo tempo Com maior ou com menor expoente? Então o MDC O maior divisor comum É o 3 e o 5 Que é o próprio 15 Claro, né? O 15 dividido por 15 é aquela hora que funciona E 45 dividido por 15 também dá Dá 3, né? Com vários mesmo Então tu vê MDC é um número menor do que os números que tu calcula Certo? Pelo menos um deles E esses números que tu calculou São divisíveis por aquele cara lá Então questões, por exemplo, que falam assim Quero Eu tenho uma produção de tantas acerolas e tantas laranjas E numa caixa eu vou colocar 3 acerolas e 2 laranjas Ou aliás, eu vou botar numa caixa acerolas e laranjas Certo? Quantas eu vou colocar em cada caixa para não sobrar nenhuma? Então tu vai ter que calcular o maior número divisor Ao mesmo tempo o número de laranjas e acerolas Para poder botar tua caixinha Então nesse caso é MDC É o maior divisor comum Agora, por exemplo Fiz a seleção das laranjas e das acerolas Certo? E eu quero descobrir Qual é o menor número Qual é o menor número que dê para dividir ao mesmo tempo Múltiplo pelo número de acerolas e laranjas? Nesse caso, então, tu quer o MMC O mínimo múltiplo comum Então eu acho que a melhor maneira de filtrar isso Primeiro é conhecendo a nomenclatura Menor múltiplo comum Maior divisor comum Esse número é divisor dos que eu calculei Esse é múltiplo, quer dizer que ele é divisível E se tu ficar muito insegura Eu tenho que pensar Eu estou procurando um número maior do que eu estou procurando ou menor? Se é menor é MDC Se é maior é MMC Mas isso é uma alternativa final Não, estou desesperado, não sei o que fazer Se eu procuro um número menor do que aqueles que eu estou usando MDC Se eu procuro um número maior do que aqueles que eu estou usando MMC Essa alternativa é a última que tu deve usar A melhor alternativa é tu entender mesmo O que significa os números E isso acaba esclarecendo Certo? Na hora da questão Nada que eu não prazer Até mais Vamos explicar Até mais Até mais